Depois de uma sequência de aulas, né, de exibição de resíduos, a minha acompanha quase tudo aí, né, sobre os dons espirituais, em 1 Coríntios capítulo 12, capítulo 14, capítulo 12, 13 e 14. Hoje, a gente vai estudar aquele tema ali. Por quê? Por que a gente vai estudar aquele tema ali? O que isso tem a ver com os dons espirituais? A gente viu que o Paulo, ele diz sobre o dom de profetizar, né, e esse dom é basicamente pregar a palavra de Deus, né, também significa fazer pressado, né, ou seja, previsões, mudam através da inspiração de Deus, né, que só Deus pode revelar isso. E, se você não tiver de menos idade da ilha, você muda pra cá, tá? Se você não tiver de menos, porque a gente vai ver algumas coisas aqui, vai ser necessário. Então, por isso que eu estou aqui hoje, né. Então, Paulo faz algumas previsões aí, esses dom de profetizar, ele envolve tanto pregar a palavra, né, pregar para as pessoas incluírem, ensinar, pregar sermões, como ele envolve também profetizar, fazer pressagem, profecias do futuro, né. A gente viu lá em Atos, capítulo 11, capítulo 17, no capítulo 27, no capítulo 1 do Camarulho de Amadoado, ele profetizou e teve uma fome na terra, aí, alguns anos depois da profecia dele, aconteceu aquela fome, mas, o profetizar da mentalidade é pregar a palavra. E, nesse contexto aí, em 1 Coríntia 14, Paulo, ali, fala a caceta do dom de falar em outras línguas e outros idiomas, que a gente viu que são idiomas de nações, né, aqueles idiomas que a gente viu que são idiomas de nações. Em Atos, capítulo 12, versículo 7 a 11, é explicado, o dom de falar em outras línguas e outros idiomas é a capacidade de falar em outros idiomas de outras nações que não sabíamos falar. Foi isso que aconteceu com os discípulos, ali, em Atos, capítulo 2, e aquilo teve uma finalidade, né. É falar das maravilhas de Deus e aquilo teve uma finalidade. Foi levar um público a ver um milagre e, através desse milagre, eles acreditarem no Senhor Jesus como sendo um ungido prometido de Deus a Israel. Então, teve uma finalidade, assim, de falar em outros idiomas, não é uma coisa sem sentido, como, infelizmente, muitas vezes nós vemos por aí. E, em 1 Coríntia 14, Paulo fala nisso, e ele ensina ali que os irmãos, ao falarem em outros idiomas, eles podem pedir a Deus esse bom, mas, ao falar, eles têm que falar de maneira inteligível, de maneira que as pessoas entendam o que eles estão falando. De tal forma que, se não houver uma forma de interpretar tudo que está se falando no mundo de homem desconhecido, a pessoa, ela tem que falar, assim, do mesmo com Deus, no corpo. É isso que Paulo ensina em 1 Coríntia 14. Mas, só que, naquela comunidade política, estava havendo uma confusão. Que confusão era aquela que estava havendo, né. Os irmãos, eles estavam falando, quando o Pelato, a gente vê isso lá no versículo 20, quase, não, os irmãos estavam falando em outra língua, quando o Pelato não me está entendendo nada. E Paulo fala, se vocês continuarem fazendo isso, quem entrar no público de vocês vai achar que vocês são loucos. Então, Paulo fala isso lá. Então, vocês têm que falar em ordem, um de cada vez, que haja interno, mas, para que possam pregar para o pessoal que está ouvindo também. Para que o pessoal possa entender e ser identificado. Então, essa é uma das confusões que está acontecendo no curso. E aí, vão acontecer outras confusões. E essa é uma das confusões que a gente vai colocar aqui no olho. Paulo, realmente, quando as mulheres ficarem caladas nas igrejas, a gente vai ver ali o seguinte. Primeiro, eu deixei o versículo aqui, se você quiser abrir na sua bíblia para conferir, pode abrir. Mas a gente está lendo no 1 Coríntios 14, 34, 35. Ali eu coloquei na versão 9, o bem atualizado. Diz assim, que as mulheres se conservam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar. Mas estejam submissas, como também a lei determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, perguntem em casa ao seu próprio marido. Porque, para a mulher, é vergonhoso falar na igreja. O que falta dizer com isso, irmãos? Olha as palavras, eu deixei até que falo ali, olha. Que as mulheres se conservam caladas nas igrejas. Aí eu pergunto para os irmãos. A gente vê esse cenário hoje. O que está acontecendo, então? Por que existem mulheres que estão ensinando nas igrejas? Por que existem mulheres pastoras, velhos missionários? Até mulheres apostas nas igrejas. O que será que o Paulo quis dizer com isso? Será que ele realmente... Será que isso é literal? Será que aquilo ali serve só para a comunidade de Corinto? O que significa isso que o Paulo está querendo dizer ali? Ele diz aí que para a mulher é vergonhoso falar na igreja, segundo o mundo está ali naquela tradução. E todas as demais traduções bíblicas vão concordar nisso. Eu coloquei ele lá na frente, a gente vai dar uma olhada rapidinho. E ele diz até que sim, que as mulheres querem aprender alguma coisa, que elas perguntem em seus maridos. Em casa, pode um negócio com esse, mãe? Quer dizer que eu estou dando aula aqui e você não me pode fazer uma pergunta para tirar o duro? Não é? As irmãs que estão aqui, que praticamente todas as nossas reuniões, as irmãs são a maioria, né? E quase todas as igrejas são isso. Mas se as irmãs não puderem fazer uma pergunta, questionamento, como é que a gente fica? O que será que o Paulo diz? Será que é isso mesmo? Será que é isso literalmente? Por que esse ensinamento não é seguido, né? O Boteiro, por que ele aparentemente, Paulo não ficou machista e autoritário com as mulheres? Será que ele está querendo calar as mulheres tiradas do seu direito e aprender, né? Se é verdade que a mulher deve permanecer calada nas igrejas, por que esse ensinamento não é seguido hoje em dia? Ainda mais de anos, está o crescente número de mulheres pastoras em nosso cérebro. Fica aí a corrente do cristão, a grande pergunta. Será que o Paulo entra em contradição? Olha só o que nós lemos, em 1 Coríntios 14, no texto, né? Que as mulheres se conseguem caladas. Que elas ficam caladas nas igrejas. Claro que ele está se referindo de religões aos ajuntamentos, né? Ele está se referindo a isso. Então, é vergonhoso falar, é vergonhoso falar o mulher falar na igreja. Mas só que, para quem, para um bom leitor da Bíblia, para um bom ensinador, ele vai ler lá nessa mesma carta que falam para as mulheres ficarem caladas. No capítulo 11, versículo 5, olha o que ele diz, olha. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza. Ou seja, toda mulher que ora e prega a palavra. Ele vai dar umas orientações ali a respeito do véu, como é o nosso tema agora, para a gente não entrar nisso. O cara que deixou o cultural ali, não dá, né? Então, olha só. Ele está falando e está dando orientações no capítulo 11, versículo 5, a respeito das mulheres que oram e que profetizam. E aí, a gente vai dizer o seguinte, a lei que está mandando as mulheres ficarem caladas nas reuniões, ele também dá orientações para as mulheres que profetizam, que pregam a palavra. Como é que é uma contradição dessa na Bíblia? Vamos explicar isso. Então, olha só. Outros relatos na Bíblia também falam de mulheres profetizas, né? Filipe tinha quatro filhas solteiras, donzelas ou filho, que profetizaram aliados em 21 versículo 1, ou seja, a Bíblia ainda relata de outras mulheres que eram profetizas, que profetizavam, que pregavam a palavra. Aí, eu deixei animar a minha observação. Profetizar é justamente pregar a palavra. Isso está lá em 1 Coríntios 24, versículo 3. Isso está bem vivido lá. Mas, aquele que profetiza, fala para as pessoas. Ou seja, aquele que profetiza, aquele que prega a palavra, ele fala para quem? Para as pessoas. Ele prega a palavra diante de uma congregação de pessoas, diante de um ajuntamento de irmãos, num grupo, vamos dizer assim, né? Então, ninguém prega para quatro paredes. Se ele está falando a esse ponto de pregar a palavra, ninguém vai pregar para quatro paredes. As filhas do Guilherme não vão lá ficar pregando para mulheres delas lá, né? O que é isso, então? Que contradição é essa? Uma hora, quando fala, Carlos, em outra hora, ele está olhando a orientação para mulheres que são pregadoras da palavra. E outro relato da Bíblia, ainda bom concordar, que existiam mulheres pregadoras da palavra. Ali eu não coloquei, mas dei também o casal Priscila e Águila, que está lá em Atos capítulo 18, ali no versículo 21 até o 5. Os dois, o casal, lá no versículo, no final do capítulo 18 de Atos, inclusive, fala que tanto Priscila quanto Águila, o esposo dela, eles chamaram o opão, que estavam pregando a palavra lá, chamaram ele, e começaram a orientar ele a respeito do caminho de Deus. Então, quer dizer, o casal não estava nos nutricionando, pregando. Que contradição é essa? O que está acontecendo aqui, né? Como explicar essa parede de contradição? Então, vamos entender o contexto do que está acontecendo. Em primeiro lugar, é necessário observar que estava havendo desordem e confusão com todos aqueles irmãos. Primeiro, a gente precisa entender isso ali, em 1 Coríntios 14, como o Paulo fala, para as mulheres ficarem caladas, era o caso mesmo. Estava havendo desordem e confusão. Olha o que ele diz em 1 Coríntios 14, em 186. Por acaso a palavra de Deus se originou no jeito de vocês? Ou será que ela veio exclusivamente para vocês? Esse versículo, em 186, está logo após ele, supostamente, falar para as mulheres ficarem caladas nas igrejas. Então, o que ele diz aqui? Olha o que ele fala. Ou será que a palavra de Deus veio exclusivamente para vocês? Ou seja, aqui a gente já percebe que haviam pessoas querendo dominar o pedaço. Aqui, na verdade, a gente percebe que o Paulo está fazendo uma crítica às mulheres que estavam abusando de sua autoridade, tentando dominar o pedaço. Então, o problema que está acontecendo aqui é esse. A gente já começa a ver com a parte da irmã. É porque, se ele fala assim, que a palavra seja exclusivamente para vocês, ou seja, elas estavam abusando de sua autoridade, querendo se impor aos homens, querendo se impor à congregação dos irmãos. não deixando os homens falar, não dando espaço para os homens falar. Já viu aquele pessoal que vive dizendo aí, não, você tem que me ouvir, você tem que me obedecer, eu sou autor e está escritório na tua vida, você tem que me obedecer, você tem que seguir a minha ordem, você tem que catar a minha ordem. É esse tipo de pessoa, que ela nem ouve os homens. Ela não dá ouvido, a vez eu me dá um palpite, faz uma observação, querendo aguentar, às vezes alguma coisa, mas ele não dá, não ouve, porque é autoridade, autoridade cultural, tem que obedecer. Então é isso que estava acontecendo ali, naquela complicação, naquela situação. As mulheres estavam causando essa confusão ali. Mas calma, gente, eu não vou, não é só as mulheres que estavam causando, deixa eu falar não, tá? Irmãos. Irmãos. Guarda o outro dois aqui, e a gente tem que acabar vendendo. Ah, deixei aqui. Ou seja, parece que as mulheres teriam dominado o pedaço, tendo proibidência a não falar. Aí eu deixo a observação ali, mas é possível que essa confusão estivesse acontecendo dentro dos homens também. Ou seja, a complicação está com a confusão total. Olha lá o que diz ali, o Recípulo 29, versículo 33. Tratando-se dos profetas, provavelmente ele está se dirigindo aos homens aqui, falem apenas dois ou três, ou seja, quer dizer, que eles estavam falando com a cruzada, né? Outro mundo, o dedo se falando. E os outros julguem, se porém vier uma revelação a alguém que esteja assentado, cale-se o primeiro. Ou seja, olha a organização que o Paulo está acontecendo, né? Se um irmão está pregando a palavra aqui, aí o outro que está assentado recebeu a revelação, aquele que está pregando deveria fazer um pause para ver o que o outro ou o que o outro ia dizer. E enquanto o outro dizia, os demais irmãos que estavam ouvindo ele deveriam julgar o que ele estava fazendo. Deveriam julgar, o que a gente fez? porque a gente não tem muito no lugar. E a pessoa, eu estou pregando ali, tem uma equipe ali que é avaliando. A pessoa diz, você pode pregar a palavra e tem uma equipe te avaliando? É de garantir. É, puxa, mas eles estão falando ali. Então, quando o homem pregar, ele tem que ficar seguro. Quando o homem, quando a mulher pregar, ele tem que ficar seguro. Ele fica falando o que está mesmo de um teor de alma. Com a ação, com a submissão a Deus, com a pesquisa, com o aprendizado. E aí, olha o que eu continuo dizendo. Então, se alguém recebeu a revelação, você está no caso primeiro, porque todos poderão, todos poderão profetizar, todos poderão profetizar, todos poderão profetizar, um após o outro. Ou seja, com certeza, ele estava desorganizado. Com certeza, ele estava desorganizado. para que todos aprendam e sejam consolados. Aí ele diz, alguns espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. O que ele quer dizer com isso? Não existe, já até que eu fiquei exclusivo no meu tração. Não existe essa situação em que a pessoa está pregando e ela vai sair em si, vai ficar descontrolada, vai falar o caminho descontrolada, vai ficar pregando e passando por cima dos outros. Às vezes, o outro quer um espaço para falar e ele não tem como. não é o espírito que a gente está me colocando aqui com o ímpeto e eu não consigo me controlar, tem que falar. Não existe isso. Não existe isso. Bíblicamente, não existe o que o Paulo está dizendo aqui. O Espírito está ensinando nos espíritos, os profetas, e se gera profeta. isso aconteceu com uma pessoa não se dominar só no caso do rei Saúl. O rei Saúl, uma vez, estava percebido Davi e ele foi até lá onde Davi estava, foi procurar o profeta Samuel, ele viu uma equipe de profetas que o Samuel estava no liderão. Quando ele se aproximou, ele entrou no rei e começou a profetizar sem parar, se ele se procurou lá. Inclusive, ele retirou a boca. Mas aquilo ali foi uma ocasião especial, porque Deus estava querendo lembrar a vida de Davi, da irmã de Saúl, porque ele ia votar. Então, foi uma ocasião especial. Agora, no nosso discurso, nas nossas reuniões, aí, qual o Caolinha então? Qual o Caolinha então? Todos poderão profetizar um após o outro, os espíritos profetas são sujeitos a eles, porque Deus não é Deus de conclusão e sim de paz como em todas as igrejas do Santo. Então, o que está dizendo a mim? Ok? E aqui embaixo que eu deixei, um exemplo aqui, para a gente comparar Marcos 13, versículo 15. Lá em Marcos 13, versículo 15, Paulo, em Barnabé, eles entram, como assim, na gola, do Daico, e a gente deixa ele do lá, que após a leitura da lei, da poragem, da filiades, eles recebem a oportunidade para falar. Vêm os homens e falam assim para eles, olha irmão, se vocês querem uma palavra de consolo para a comunicação, fale agora. Ou seja, a gente vê a organização, depois que o Paulo recebeu o espaço para falar, é que ele está começando a produção. Ele estava doido para pregar, ele estava doido para falar que o Senhor era o ungido prometido de Israel, que todos deveriam confiar nEle, deveriam seguir, seguir o suicídio, ele estava doido para falar isso, então, porque é isso que ele falou logo em seguida. porém, ele esperou o espaço, alguém dá um espaço para ele falar, alguém dá uma oportunidade para ele falar. Então, isso é uma ordem, isso é uma organização. Primeiro, foi feita a leitura da Torá, da Lei de Moisés, dos profetas, e o povo estava estranho, se alguém recebeu a oportunidade, ele foi e proferiu o seu discurso. Então, é isso, vai falar no livro, ele falou e ele praticou, todos poderão profetizar o professor. Então, ali na comunidade de Corinto, estava acontecendo essa confusão. A galera estava dispersa, falando outras línguas, tudo pelado, ninguém entendia nada, e as mulheres, quando ensinaram, estavam se impondo, dominando o espaço, os homens não tinham organização, um válamo em cima do outro ao mesmo tempo, e Paulo estava correntando eles a organização do seu corpo. Vamos continuar aqui. Então, todas as traduções bíblicas mais conhecidas são concordantes em 1 Coríntios 14, 34 e 35. Aí eu coloquei aqui, Almeida, Colégio do Fiel, Almeida, Letizia atualizada, King James atualizada, Lívia, King James Fiel, Nova Céu, Nova Céu, Vagre de Oio, até a tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová, todas elas são concordantes em 1 Coríntios 14, 34 e 35. Todas elas são concordantes da mesma forma, que as mulheres ficam lá, todas as igrejas, naquele monar, com o grego das mãos específicos. No entanto, além do evidente machismo, há duas coisas que não concordam das escrituras. A primeira época que a Tora nunca ouviu que as mulheres ficassem caladas, embora seja dito a respeito da submissão delas. Aí eu deixei em Gênesis 3,16, 1 Pedro, 3, 5,6, onde Simão Pedro, ele dá o exemplo de Sara, que ela respeitava o Abraão, seu esposo, e chamava ele de Senhor. Então ela era submissão, agora, quando a Bíblia fala da submissão da entese, isso ela fala, o respeito que ela tem que ter com o seu marido, mas com relação a elas ficarem caladas, privarem elas do direito de falar, privarem elas até do ensino, e privarem elas do direito de aprender em comunidade, perguntando, conversando, a Bíblia, a Torá, não fala só com isso. Por que eu falo a Torá, irmãos? Porque a Torá, além de Moisés, vamos dizer assim, ela é o esqueleto de toda a Bíblia. Os profetas que vêm em seguida, eles dizem Isaías, Jeremias, Daniel, todo mundo profetiza com base na lei de Moisés, a Torá. O Senhor Jesus, ele fala, ensina, ele dá um ensinamento completo a respeito da Torá. E os apóstolos, da mesma forma, eles vêm ensinando a Torá e eles vêm fazendo elucidações, explicações, e Deus falava junto aos profetas também. Então a Torá, vamos dizer assim, ela é o esqueleto de toda a Bíblia, o ensinamento principal do janela. E depois o pessoal vem só complementando, escutando, tudo isso. Então, nela não tem esse ensino, as mulheres ficarem faladas, né? Mas, então, isso significa o quê? Automaticamente, Paulo pode ensinar essa resposta. E as mulheres sejam caladas nas congregações, não é permitido falar. se a Torá, que é a própria lei de Deus, se Deus, na sua lei, não ensinou isso, quem é o Paulo para poder ensinar isso? Aí a gente tem que se atentar a isso. Então a segunda, a segunda distribuição ali, é desencorajar as mulheres a querem aprender a palavra nos ajuntamentos de irmãos, nas congregações. Tendo em vista que o próprio Paulo as ensinava ao se reunirem. Vamos ler lá em Atos 16, do 11 ao 14. Olha o que está dizendo aqui. Em Atos 16, do 11 ao 14. Olha o que está escrito aqui, por curiosidade. E navegamos de Grote e nos dirigimos a Salotrasca. E dali no dia seguinte, fomos à cidade de Neápolis. Dali fomos para Filipos, que é a capital da Macedônia, e é uma colônia. Permanecemos algum dia nessa cidade. Durante o dia de repouso, saímos fora da entrada da cidade, abelha do rio, porque ali se observava uma casa de oração. E quando nos sentamos, falamos com quem? Com as mulheres. Falamos com as mulheres. Falamos aí, é claro, ensinar a palavra. Era uma reunião de oração na beira do rio. E eles falavam aqui com as mulheres. Ensinavam o papo. Não é o papo, não é o papo, não é o papo, não é o papo, não é o papo. Não é o papo, não é o papo. Tanto no versículo 14, foi o final. E havia certa mulher da cidade de Tiatira, cujo nome era Lídia, que vendia a púrpura. Temia a Deus, e nosso Senhor abriu o seu coração e escutava o que dizia Paulo. Depois ela vai passar por um processo de batismo, de merção mais água. Então, irmãos, quando o próprio Paulo, ele ensina uma reunião de irmãos, ele ensina para as mulheres uma reunião de irmãos. E durante esse ensino, as mulheres não perguntavam, falavam, complementavam alguma coisa. Então, como é que o Paulo aqui, ele ensina para as mulheres, para uma congregação de irmãos, mas em 1ª Coríntica, 4ª 11, ele fala que não tem que falar, isso não é dúvida, tem que perguntar ao marido, ele fala. Né? É uma culpa para a mulher, né? Mas o marido vai tentar, olha tudo isso. Aqui está uma resposta, irmãos. A resposta definitiva está no texto bíblico, em Aramaico. Isso aqui é uma novidade para muita gente. Porque o Novo Testamento das nossas Bíblias, ele é traduzido a partir do texto grego. Ok? Isso aqui eu já comentei nos irmãos aqui nas outras aulas, não sei se vocês já lembram. Mas o texto do Novo Testamento da nossa Bíblia é traduzido para o texto grego. Só que, e por isso, que todas as traduções, elas concordam que o Paulo fala para as mulheres e para ficar lá, mas a igreja, aquele mulher não deve falar, não deve aprender na nossa reunião. Por isso que todas as traduções são assim. Por quê? Porque o próprio texto grego já traz essa situação assim. No entanto, o texto do Aramaico da Bíblia, ele traz essa questão de uma forma diferente. E é isso que a gente vai explorar aqui. Porque é até a única maneira da gente conseguir explicar isso aqui. Eu já vi algumas explicações em respeito disso. Eu vi uma antes que eu preparei essa lição para o Recipro. Eu conheci mesmo a respeito do que os nossos irmãos aí, os teólogos, dizem em respeito disso. E assim, fica até um pouco de vazamento, conforme já mostrei com os irmãos. O problema ali era a confusão no corpo. Porém, mesmo assim, o Paulo ainda fala que o Recipro fica sentalado. Então, como é que a gente vai explicar isso? Então, alguns irmãos levantam algumas conjeturas, dizendo que aquilo ali era só para aquela comunidade, porque eram aquelas mulheres que estavam causando problema. Alguns dizem que aquelas mulheres haviam se convertido de cultos pagãos, de outros cultos, de outras religiões, onde as mulheres eram sacerdotícias, elas ensinavam, e ao se converterem ali, elas estavam querendo a proeminência da palavra também. Há essas especulações, tem certo embasamento, tem certo relato histórico que vai dizer isso. É mais precisamente na cidade de Épes, onde tinha o tempo da Ardennes, e não exatamente na cidade de Polino. Mas é possível que em Polino também tivesse essas mulheres. Era perto da cidade de Adennes, uma cidade grega, então era possível que tivesse esse ponto também. No entanto, uma resposta precisa, objetiva, clara, direta, vai vindo o texto do Aramaico. Aí eu disse, o que é o Aramaico? O que é esse idioma? Eu coloquei aqui um resumo. O Aramaico era o idioma do qual o Senhor pregou sua mensagem. Então, olha como eu li, né? A grande maioria dos estudiosos da Bíblia vivem defendendo que o Novo Testamento foi escrito em grego. Porém, Jesus pregou em Aramaico. Isso aí existe comprovações históricas, arqueológicas, relatos de ciclopédios que falam isso. O tempo aqui é bom para trazer isso para os irmãos. Mas é muito interessante o conteúdo que eu posso trazer. O próprio Romano Testamento em grego tem várias expressões em Aramaico, eu vou citar algumas ali. Então, o Aramaico era o idioma que o Senhor pregou sua mensagem. Era também o idioma com o qual se comunicava a população judaica de Jerusalém e da Galiléia, pelo menos, no primeiro século da nossa era. Ou seja, a nação judaica da região de Jerusalém, da Galiléia, que foi a região onde Jesus mais pregou, eles se comunicavam desse idioma lá no Aramaico. O grego era o idioma com os estrangeiros, com os romanos, com o grego, com os romanos, com os estrangeiros. O latim da realidade também tinha muita predominância com o grego ainda. Vocês querem ver que Jesus falava sobre o idioma? Abra em Atos 26, eu lembrei de um versículo aqui agora, não coloquei ali, mas eu lembrei de um versículo aqui agora, e a gente vai ver ele aí para clarear um pouco. Atos 26, 14. Paulo está dando um relato de sua conversão. Paulo está dizendo ali como que ele se encontrou com o Senhor, como que o Senhor apareceu para ele. E enquanto ele fala esse relato, em Atos 26, 14, olha o que ele diz. Em seguida caímos todos em solo, e isto tem uma voz que ele dizia em língua hebraica. Em língua hebraica. Salvo, salvo, porque ele me persegue, dura coisa para te dar coiso como os romanos. Então, o próprio Paulo confirma que o Senhor falou com ele na língua hebraica. Aqui pode ser tanto o hebraico, meio, como o aramaico, porque os dois idiomas eram muito próximos. É tipo o português e o espanhol, né? Porque a gente não fala espanhol. Alguém aqui fala espanhol? Você fala espanhol? Você fala espanhol? Então, a gente não fala espanhol. O que eu falo espanhol é de invalor. O nome está chegando aí, irmãzinha, para cá, que eu falo. É, está chegando. É, a doença pura. Então, poderia até explicar um pouco melhor se estivesse aqui. Mas a gente só fala por quê? Só que se a gente lê o texto de espanhol, a gente consegue entender quase tudo. Não é verdade? Alguém já teve experiência de ler o texto de espanhol? Afinal, a semelhança é muita, né? Então, a gente consegue, talvez, falando antes do possível, porque fala rápido, né? A pronúncia e as palavras diferentes do texto de estaliano. Mas o português e espanhol são muito próximos. Os dois idiomas vieram com latínio. Assim era o hebraico e o aramaico. Da época que você falou, por exemplo, pai em hebraico é a. Em aramaico é aba. Não tem quem fala aba, pai? Então, em hebraico é aba. Em aramaico é aba. Olha como é que são parecidas as palavras. Tem muitas outras. São 70% de palavras que são selenantes. Então, tem muito parecido de novo. Então, quando ali ele fala, em aramaico, vocês falaram, porque a gente está vendo aqui, que ele falava em língua hebraico, o Senhor Jesus falava em língua hebraico, como fala, pode ser tanto o hebraico mesmo quanto o aramaico. Quanto o aramaico no língua, no língua, no língua. Então, vamos lá. Ele era, o aramaico era língua do judeus, se comunicava no primeiro século. E olha aqui, o próprio Flávio José, ele testemunha, ele testemunha que o aramaico era a língua da nação nuclear. E olha aqui, ele chamou aramaico de nossa língua, a língua da nossa nação. Quem era o Flávio José? Eu não sei se você falou, mas o Flávio José, ele viveu dentro dos anos de 37 e 100, na nossa época. Ele, ele era um judeu, filho dos sacerdotes, ele foi um escolhador, um escolhador judeu. Ele também, ele, em certa ocasião, ele teve convívio com o imperador da nação romana. Então, o Flávio José, ele conhecia a nação judaica, ele era filho dos sacerdotes, ele não veio ter essa procura, ele falava ali no hebraico, ali no aramaico, como o pessoal lá. Mas, pelo seu convívio com o pessoal que fala grego, os romanos, ele também teve esse convívio com esse pessoal. Ele também aprendeu a falar isso de bom. E o Flávio José, ele escreveu algumas literaturas, que até hoje sobrevivem, graças a Deus, que esclarecem muitos eventos dos tempos do Senhor e dos apóstolos. O livro Guerra e o Taibas, que esse livro fala, ele fala a respeito das guerras dos judeus com os romanos, que aconteceram nos anos 67 até o 70. E quando o ano 70, o tempo de Jerusalém foi destruído, ele relata todos esses acontecimentos. Inclusive, é o prefácio dessa obra que eu coloquei aqui, olha o que o Flávio José não fala. Os seus escritos, ele está falando de outras pessoas, que também relatavam os acontecimentos das guerras judaicas que aconteceram. Aí ele está falando o seguinte, dos escritos dessas pessoas. Os seus escritos estão cheios de louvores altos e censuras a outros, sem qualquer preocupação com a verdade. E foi isso o que me fez decidir escrever em grego, para satisfação daqueles que estão sujeitos ao Império Romano e para informar as outras nações, porque escrevi a pouco em minha língua. Ou seja, o Flávio José está dizendo o quê? Primeiro, eu escrevi os acontecimentos das guerras dos judeus com os romanos. E escrevi em qual língua? Primeiro, na minha língua. No hebraico ou no aramar. Escrevi na minha língua. Mas depois que ele viu que muitas pessoas estavam fazendo relatos mentirosos daqueles acontecimentos, porque os judeus tiveram muitos indivíduos ao longo da história, né? É muita gente jogando perto dos judeus, inventando mentiras. E é desse que estava com vocês aqui, ó. Homens gregos e romanos escreveram relatos mentirosos que eles tiveram das guerras daicos, provavelmente difamando um grande deus ali. Havia grandes problemas com a nação daica naquela época. Claro, eles não eram santarrões. Mas havia muitas mentiras também dos outros de fora do Papa. Então, preocupado com essas mentiras que o pessoal contava, Flávio José vai e decide algo que fala. Foi isso que me fez decidir me escrever de grego. Para satisfação, ele disse que estão sujeitos ao Império Romano. Ou seja, o pessoal sujeito ao Império Romano falava grego. Mas ele já destaca aqui com o pessoal da nação daica. Falava o quê? Falava de um hebraico ali em Guaraná. Uma das duas. Como eu disse, são muito parecidos. Havia uma mistura ali. Eu não podia falar mais sobre isso. Mas não, eu não passo tempo aqui. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o texto hebraico da Bíblia, o texto aramaico da Bíblia, da primeira carta aos corretos, ele vai responder essa questão para a gente. Se ser mulher deveria realmente ficar calada, mas em preto ou não. Se era exatamente isso que o Paulo estava fazendo. Então, vamos adiante. A gente vai examinar agora. O mais incrível, o mais incrível de se imaginar, é que nós temos um texto bíblico escrito em Aramaico. Nós temos esse texto. Dentre muitos outros textos. Eu vi várias oportunidades com o escrito em Aramaico também naquela época. Esse texto é tão antigo quanto o texto grego, embora difundido em menor proporção. O que aconteceu? O texto grego por quê? A Ásia, a Ásia menor, o continente europeu todo era língua grega predominante, depois veio o acervo latim, então houve uma difusão maior do texto grego. Mas isso não quer dizer que o texto aramaico não existiu, porque, por as partes orientais, o texto aramaico predominava. Embora não difundido em menor proporção. Infelizmente, nossos teólogos cristãos, eles ignoram muito esse texto em Aramaico, mas a gente vai ver como é esse texto que foi hoje. O texto aramaico tem muito a nos ensinar a respeito dessas palavras em Paulo de 1 Coríntios 14. A começar pelo fato de reconhecer o texto aramaico vai mudar nossa percepção dos eventos bíblicos dos tempos do Senhor e dos seus discípulos. Pois, como podemos ver claramente no capítulo 10, no capítulo 18 de 1 Coríntios, a pesquisa fotógrafo de 9 Coríntios 10, por exemplo, Paulo ainda está seguindo uma comunidade da Bíblia, recordando o que viviam de acordo com os quadros da Torá. Por que não quero dizer tudo isso? Aí tem uma imagem, mas não está dando para ver, né? Eu não sei se saiu de lá, eu acho que saiu, mas depois vamos compartilhar essa apresentação com os irmãos, que vocês vão poder ver depois. O que quer dizer que o Alívio, se você abrir sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10, você abrir sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1, versículo 1, 1 Coríntios 10, versículo 1, Paulo vai dizer o seguinte, ó, Desejo que saibais irmãos, irmãos meus, que todos os nossos pais estiveram debaixo da nuvem, e todos eles atravessaram o mar, todos eles foram batizados por meio de Moisés na nuvem e no mar. Ele está falando de quem, pessoal? Ele está falando de que evento que... Quando ele fala assim, nossos pais atravessaram o mar, de que evento que ele está falando? A vermelha. Quando os gerítas saíram do Egito, o universo por Deus com aquelas pragas, e Deus abriu aquele mar milagrosamente para que eles atravessassem. Então, Paulo está se dirigindo aos irmãos de Coríntios e ele está falando, nossos pais, ou seja, nossos antepassados atravessaram o mar. O que que se identifica? E a comunidade de Coríntios ela era uma comunidade reivindica. E, por isso, eles viviam de acordo com os pagãos da Torá. O que que eu quero dizer com isso? É que a gente não pode imaginar o nosso contexto que a gente vive agora, que é um tanto diferente, e querer deduzir o que Paulo falava ali, interpretando pelo nosso convívio. que não é exatamente igual. A gente tem que entender como é que era o convívio deles lá, para depois a gente aplicar para nós aqui a lição correta, depois que a gente entender como é que era o acontecimento lá. Então, quando Paulo estava se dirigindo a uma comunidade israelita, não é, não deveria ser um espanto compreender que ele primeiro escreve no aramaico, para depois a gente ser traduzido com o creme. Porque o aramaico e o hebraico eram os idiomas predominantes no mundo. Até hoje, vai ver um milagre que a gente vai falar isso, até hoje os judeus, eles prezam mesmo pela leitura da escritura do hebraico e outros em aramaico. Porque tem alguns judeus que foram escritos originalmente em aramaico. Inclusive o Novo Testamento foi escrito em aramaico originalmente. Então, as comunidades judaicas até hoje, comunidades israelitas até hoje, elas prezam, elas não valorizam. Então, a gente tem que valorizar esse texto. Só que acontece que hoje, infelizmente, no meio cristão, ele não é valorizado. Até porque, hoje, o texto aramaico está sendo quase que uma novidade. Ele era muito antigo, é da época do próprio Senhor. Mas ele está sendo uma novidade porque ele está chegando para o nosso conhecimento agora de um modo vasto, por causa do acesso à internet. Então, o que é que esse texto que ele tem nos ensinar? Apareceu lá no Espírito, esse que apareceu. Apareceu aqui, apareceu. É, é um, ali é um, não dá para ver as letras aqui nessa imagem aqui, mas são letras aramaicas ali, naquele pergaminho. É um, é um, é um, é um fragmento de um pergaminho, um, um bíblico, com um texto, com um texto aramaico. Então, o que que isso significa, né? Olha, o que eu estou falando agora. Ao se dirigir a uma comunidade jairita, não deveria ser espanto imaginar que Paulo escreveu originalmente no aramaico. Posteriormente, porém, seu texto foi traduzido para o grego, a fim de alcançar o elevar discípulo de Paulo é grego, bem como fez Flávio José na sua obra, né? Agora nós vemos um trecho assim, não conseguimos, mas fez um ponto, Flávio José porque ele falou que escreveu o idioma dos judeus e depois ele traduziu para o grego, tá? Olha lá, por exemplo, a própria carta aos Coríntios, ela tem uma expressão aramaica, que é Maraná, que a gente viu um pouco dentro do congresso aqui. 1 Coríntios 16 e 22, Maraná, é uma expressão aramaica, bem-se, vamos seguir. Romanos 8 e 16, Gálatas 4 e 6, também tem expressões aramaicas, né? O primeiro texto que explicou o nosso filho, com o qual clamamos, Abba, Pai. Abba, uma expressão aramaica. Então, o próprio texto grego que tem, com o Evangelho de Marx, ele é cheio, tem muitos, né? Vou pedir a gente ver isso, tá? Assim sendo, analisando cuidadosamente o texto oriental aramaico do primeiro Coríntios 18 e 24 e 25, percebemos que o problema encontra-se na tradução grega de algumas expressões aramaicas. O tradutor grego deve, talvez, tenha sido invocado por desconhecer a cultura semita. Ou seja, quem pegou a carta de Paulo em Aramaico e traduziu para o grego, ele cometeu algum equívoco em algumas expressões do texto aramaico de 1 Coríntios 18 e 24 e 25, e isso levou a uma certa conclusão. e isso acabou sendo refletido nas traduções em português, porque quem era o grego agora é de maior grego. Aí a gente vai ver agora que expressões aramaicas são essas que estão desde o aramaico e que foram equivocadamente, talvez, traduzidos de português. e aí causou essa conclusão que a gente está vendo aqui. Aí vamos lá. Não vai dar para ler aqui, né? Se você fosse que eu fosse enxergar, ele está muito ruim, né? Se estivesse de noite, estaria melhor. Dá para ler alguma coisa? Dá. Dá. Dá para ler? Dá. Então vocês são um nome mais, né? Eu estou subestimando vocês. Então, olha só. A primeira expressão aramaica é Chatkan, traduzida pelo grego como Sigawo. Aí eu coloquei ali, olha. Deixa eu ver se eu vou simplificar vocês. Eu vou ter uma certa nessa imagem. Não está nem aparecendo você aqui. Está embaçado para mim. Está difícil, hein? Chatkan. O problema com Chatkan, é o problema do grego Sigawo, que significa manter silêncio. O que é a parte que ele fala? Conservem suas mulheres caladas, caladas nas mulheres, por causa da nossa produção. Aqui nesse caladas, em silêncio, no grego é o Sigawo. Significa exatamente isso. Ali embaixo eu coloquei para vocês, o significado da palavra no dicionário bíblico, no grego. Manter silêncio para dar silêncio. Mas no aramaica Chatkan, também significa manter silêncio. Mas não significa só falta. Não significa só manter silêncio. A expressão aramaica Chatkan, também carrega-se a ideia de acalmar-se. Aqui que está a diferença. Encontrar-se algum comportamento de criar alado e demonstrar os espelhos e a romance. Então, lá no 1 Coríntios 14, no 1 Coríntios 14, no 1 Coríntios 14, no 1 Coríntios 14, se as mulheres estejam caladas, mas no texto original aramaica as duas mulheres acalmem-se nas congregações. O texto aramaica traz essa ideia. Aí eu coloquei aqui, vamos abrir nossa bíblia agora pessoal. Gênesis 24, 21, que vai trazer essa ideia de se atomar. Gênesis 24, 21. Gênesis 24, 21. Aqui nós temos o servo de Abraão, Eliezer. Ele está indo em busca da esposa para usar e ele pede a Deus que confirme que aquela mulher que vira o poço, tirar água do poço e dar de beber os seus cabelos, seria essa que Deus escolheu para ser esposa do Isá. Aí ele está o seguinte na cena. Enquanto o homem bebia, ele observava, ele esperando saber se o Senhor preparava a sua jornada ou não. Hoje virá a sua jornada ou não. Ou seja, ele bebia a água que a mulher deu para ele e ele ficou parado observando se a mulher daria, de beber os seus cabelos. Então, essa expressão aramaica ali, está nesse sentido. Ele não ficou eufórico para saber se a mulher ia dar. Não, ele parou. Ele ficou olhando. Se acabou. Vamos pensar na verdade de beber os meus cabelos. se for ela. Então, ela que o Jesus escolheu para ser, porque ele tinha feito o próprio Deus. Ele falou, se a mulher daria de beber para mim, é para os meus cabelos, essa é a escolhida. E a mulher que foi fez isso, foi ele parou. Depois que a mulher deu de beber, ele não parou e ficou olhando. Não disse, ela vai fazer isso. Então, é nesse sentido que a expressão aramaica já está. Gênesis 34,5 vai ficar mais claro ainda. Gênesis 34,5 Diz assim. Quando Jacó ouviu que haviam violado a Dinah, sua filha, os seus filhos estavam com o galo no campo. Então, Jacó guardou silêncio até criança. Então, aqui está essa expressão aramaica. Jacó calou, ou seja, ele guardou silêncio em sentido. Veja bem, a filha dele tinha, ele tinha acabado de saber que a filha dele tinha sido violentada. Sexualmente violentada. O cara que ouviu isso, ele vai ficar como? Vai ficar irado, vai escondir. Mas o Jacó fez o que? Guardou silêncio, ou seja, ele respirou fundo, quando se acalmou, porque ele sabia alguma coisa. Quando os irmãos dela ficaram sabendo disso, a casa vai caminhar. Então, o Jacó faz. Se acalma. Para quê? Para ele escutar. De que maneira que ele vai falar isso, como os irmãos da menina, como os filhos dele. Então, a expressão aramaica aqui, no grego, foi traduzida por quê? É... As suas mulheres estejam caladas nas igrejas. Mas a expressão aramaica por quê? Se fosse traduzido direto, então aramaica seria como? As suas mulheres acalmem-se nas congregações. Seria esse. Esse candenço aqui seria nesse sentido de se acalmar. E a última comparação ali, vamos abrir lá no Salmo 50, versículo 3. Salmo 50, versículo 3. Vai dizer o seguinte. Virá Deus, que não se calará, fogo consumirá adiante dele e arderá intensamente ao seu redor. Virá Deus, Salmo 50, versículo 3. Virá Deus, que não se calará, fogo consumirá adiante dele e arderá intensamente ao seu redor. Ou seja, ele está colocando dois comportamentos em contrário. Um é de se calar e se acalmar. O outro é de quebrar uma barraca. Não existe chutar uma barraca. Está dizendo que Deus virá e fogo consumirá ao seu redor. Então, são dois comportamentos em contrário. Então, reparem-nos, que nas três situações ali, ninguém está falando assim, Cala a boca! Você não pode falar, fica quieto. Ninguém está dizendo isso. Nas três situações, o contexto é o quê? Se acalmar. Calar no sentido de guardar o silêncio, se acalmando. E é essa ideia que a expressão aramaica transmite. Então, se a gente for julgar todo o texto em aramaica, não está sendo dito para as mulheres ficarem caladas. Não está privando o direito das mulheres falarem ou ensinarem, como a gente viu ali, que existem mulheres o quê? Profetiza-se. A própria Bíblia relata ali, em Atos 19, 21, 22. E o próprio Paulo, em 1 Coríntios 11, disse, Não, existem mulheres que pregaram uma palavra. Então, olha, não tem como, né? Fica calado na congregação, você prega. Pô, não. Então, essa expressão está bem melhor encaixada com o que estava acontecendo em 1 Coríntios 14. Eu falei com os homens, lembra? O culto deles estava quando? Desordenado. Uma bagunça. Gente falando do que é lado. As mulheres querendo se impor. Os homens não tinham organização. Todo mundo falava no tempo. Então, o Paulo está dizendo para as mulheres se atamarem. Essa situação aqui é a primeira expressão aramaica que a gente tem aqui. Ao ser traduzido para o grego, siga-o, né? Houve essa confusão. Siga-o é que você vai lá, guardar sempre nisso, mas não tem esse sentido por trás de calmaria. Siga-o é realmente cala a boca, você não pode falar. É como está no carinho do funcionário, João. Então, vamos lá. Então, só por esse caso, já podemos encaixar melhor a situação dentro do seu devido contexto. Deu para entender, gente? Entendeu? Entendeu? Deu para entender, Valerio? Claro. Vamos prosseguir, então. A segunda expressão, que houve confusão ali, é a expressão dão malão. Uma expressão do aramaica do livro, que em 1 Coríntios 14, 34, foi traduzida pelo grego, Ladeu, isto é, falar. Aí, é aquela parte do 1 Coríntios 14, 34, que o Paulo fala assim, Para as mulheres, é torrido falar nas igrejas, conforme a gente vê isso aqui, né? A expressão aramaica, porém, neste caso, é melhor compreendida como falar exaltadamente. Falar exaltadamente. No texto hebraico, dão malão é representada, muitas vezes, pela palavra melal. Está vendo que tem certa semelhança? As consoantes são as mesmas. No hebraico só tem letra consoante. No alfabeto hebraico só tem letra consoante. O aramaico também não tem letra consoante. Então, olha só, a semelhança aqui, ó. No aramaico, dão malão. M, L, N. No hebraico, eu chamo a mesma raiz, ó. M, L, que no final ali, o L. A vocal é da época enunciada, como o camarada fala hebraico. Mas ele não existe na escrita de uma letra hebraica. O que existe são sinais vocálicos que são colocados em cima e embaixo do lado da letra que determinam qual é o som da vocal que é pronunciado ali. São tipo as placentas, né? A palavra constelitiva de igreja. Depois, seria interessante a gente estudar mais isso para te aprender a Bíblia mais apontada. Então, essa expressão, né, tambalã ou menal do arco, ela aparece em Daniel 7, versículos 8, 11 e 20 e 25. Vamos abrir lá para a gente ler? Isso aqui é interessante a gente ler. Daniel, capítulo 7. Os homens das mulheres e na presença dos que podiam entender. E os ouvidos do corpo estavam atentos e prontos a obedecer a ordenança da lei. Agora, vamos lá para o versículo 8. Eles liam o livro da lei do Senhor e explicavam e esclareciam o sentido de maneira que puderam entender a sua leitura. Então, olha só, qual é o caso, né? O povo de Israel havia voltado uma caravana de Israel, de os israelitas, nos tempos em que eles passavam na Babilônia. O que que aconteceu? Lá, uma geração que cresceu lá na Babilônia, aprendeu o aramaico como seu idioma original. Só que os israelitas falavam no hebraico. É aqui que nasce o aramaico. É aqui não, é pouco antes também, mas é aqui que começa. Por isso que fala aqui no versículo 8 que eles liam o livro da lei e explicavam, esclarecendo o sentido. Porque o livro da lei estava em hebraico. Só que o povo não estava entendendo os israelitas. Então, o Estras e uma equipe que estavam ali com ele, o que que tinham que fazer? Eles liam o hebraico e eles explicavam no aramaico o povo que entendiam o hebraico. É isso que eu estava dizendo. Aí começam a surgir esses recursos do aramaico. Aí o aramaico começa a se misturar com o hebraico, começa a ter expressões mais parecidas ainda. Aqui nós estamos falando do ano 415, antes do Senhor vir ao mundo. Então, até o Senhor vir ao mundo, nesse espaço de uns 400 anos, o aramaico e o hebraico já estavam muito misturados. Entendeu? É por isso que eles têm muitas palavras parecidas conforme a minha parte aí. Então, aqui no versículo 8, a equipe do Hebraico estava lendo para o povo, falando e ensinando, explicando. Aí eu pergunto, estava lendo para homens e para mulheres. Aí eu pergunto, se uma mulher não tivesse dúvida ali na hora, ela não poderia perguntar? O que vocês acham? Sim ou não? É óbvio que sim, né? Você tem dúvida ali na hora? Você está explicando comigo? Está explicando a lei do Moisés ali, a Torá? Eu estou com dúvida nisso aí que você explicou. Você pode me explicar melhor? A mulher pergunta, a mulher vai tirar a sua vida. Só que no texto, no texto grego que a gente deu, o Paulo está reduzindo o aprendizado das mulheres ao homem em casa. O texto grego está dizendo que as mulheres só poderiam interlocar os seus maridos em casa. Vocês querem aprender alguma coisa? Pergunte e pode ser conhecido em casa. Só que por que isso que a Bíblia defende exatamente? Não é isso que a lei de profeta defende exatamente. A mulher poderia usar diante da congregação. Poderiam aprender a Bíblia, tirar sua vida e perguntar. Os outros textos ali que eu não vou ler para a gente ganhar tempo. Olha, vocês podem conferir quando vocês forem fazer uma revisão do meu problema. Deus de 38, 8, Deuteronômio, 31, 11, 12, Josué, 8, 34, 25. Todos esses textos aqui mostram mulheres, eu disse, nas congregações de Jael, nas cultos, nas escrituras, todos esses textos mostram mulheres. São muito clássicos ali, mostram as mulheres sempre nos cultos aleluídos, aprendendo a palavra também. Então, vamos, voltando, vamos adiante. Olha só, portanto, se devolvermos o texto de Paulo para o seu devido contexto, através do uso do segundo idioma sagrado das escrituras, podemos traduzir, ver o plano, como ensinar, em vez de ser traduzido como aprender, como foi traduzido para o grego. Pois as mulheres certamente tinham participação no ensino das escrituras. Vamos ler esse texto aqui, que é muito interessante. Deuteronômio 6, do 6 ao 1, que está dizendo que as mulheres certamente tinham participação no ensino das escrituras e, desde o tempo muito antigo, pessoal. Deuteronômio 6, a partir do versículo 6 até a ordem, vai dizer o seguinte, Carlos falou com a conclusão, mas foi uma briga, foi uma briga, foi uma briga, o pastor lá na época se exaltou, falou, o pastor teve que falar, cara, abaixo de Deus que manda aqui sou eu, o pastor teve o problema todo e surgia no culto ali, o pastor teve que falar isso, o pastor ficou para lá, mas o cara gritou, gritou, foi embora, porque ele gritou. Olha aí, a comunidade foi ali. Era isso que as mulheres estavam fazendo ali. Olha, eu já falei que os homens também tinham cobrido, mas era o que Paulo disse ali. Que aqui essa briga se bateu. E era isso que faltava para ele ver que acontecesse. É isso que ficava feio para ele, né? Então, essa tradução do arameio, se querem ensinar alguma coisa, ele faz. Essa tradução do entendimento é muito mais razoável para o contexto abordado. Pois o versículo 33 fala exatamente disso. Olha o que é o versículo 33? Vem com as traduções do Deus. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as áreas da igrejação dos santos. Ou seja, nas outras congregações haviam paz, havia entendimento dos cultos, mas na de Coríntia não estava vendo. A hipótese dele não é Deus de confusão, mas um de paz em todas as congregações, com outras coisas nos outros lugares. Ele é um Deus de paz. Então essa tradução do arameio, vai se encaixar melhor que nessa situação. Houve uma dúvida até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Não? Tranquilo? Então vamos conseguir aqui. Finalmente, para a gente concluir, a tradução do 1º Coríntio 4, versículo 34, versículo 35, a partir do texto do arameio, pode ser assim, olha. Porque Deus não é Deus de confusão, mas se não faz, como em todas as congregações dos santos. Mulheres, fiquem calmas na congregação. Não é, portanto, permitindo brigar, conforme a firma Torá, a lei. Se desejarem ensinar algo em vossos mares, tenham paz com os vossos maridos. Vergonhosa é para a congregação amiga. Bom, conforme a gente viu, as mulheres tinham participação no ensino nos lares, tá? E aqui elas estavam tendo confusão que o seu marido foi ensinando na congregação nos lares. Então, a tradução do 1º Coríntio 4 seria essa. Mulheres, fiquem calmas e não fiquem caladas. Fiquem calmas na congregação, né? Aí, na tradução da, fiquem caladas nas igrejas. Não é isso. Fiquem calmas na congregação, não a juntaria no corpo, na região. Fiquem calmas, não falem exaltadamente, né? Não é, portanto, permitindo brigar. Aqui, na outra, tá ensinando a falar. Se eu não me engano, não tem que falar. Na outra, tá falado. Lá daí, eu vou falar. Mas não é permitindo brigar. Não é permitindo falar com o suco, falar com a alcança, falar isoladamente. Não é permitindo. Conforme a fim do autorado. Se desejarem ensinar algo em seus pares, aí nas tradução está assim. Se desejarem aprender alguma coisa, interroga os seus maridos em casa. Porém, ainda vale o bem que ajuste todo o tempo. Se desejarem ensinar e vão aprender. Ensinar algo em seus pares. Tenham vários compostos marítimos. Vergonhosa é para a congregação a brigas. Aí, na tradução do grego, tá assim. Vergonhosa é para a mulher falar nas igrejas. Mas, na verdade, vergonhosa é para a congregação as brigas. Eu acho que acabou. Acabou. Então, irmãos. Todas as nossas traduções na Bíblia que a gente usa, que os irmãos não usam, terão essa controvérsia aí, que era o Coríntio 4,24 e 5. Infelizmente, não tem para onde correr. Mas, através dessa explicação, fica claro que existe uma discrepância ali no texto por um equívoco de tradução. Aí, não tem como saber, né? Se o camarada que traduziu para o grego, ele estava de má intenção com as mulheres, ou se realmente ele se enganou, ao não conhecer o público dos israelitas. Não sei qual é a intenção dele. Ele não estava lá. Claro que não tem como saber. Mas, a questão vem aqui. Nós vemos esse texto bíblico em Aramaico. E ele traz luz a esse assunto dessa forma. Ele traz esse ajuste desse texto corretamente. No português, nós temos duas grandes obras no texto em Aramaico. E essa que está na minha mão. Chamar-se bíblica festeita. E essa que está na minha mão. Traduzido pela editora Bebê Poucas. Só que essa aqui, ainda não está com aqueles ajustes que eu fiz ali no texto. Porque mesmo no texto do Aramaico, em certo momento, ele sofreu algumas influências do texto grego. Um certo sentido, aproximadamente. Então, algumas coisas ficaram parecidas com o texto grego. Mas existem textos mais antigos. Anteriores ao certo possível. Da onde a gente pode extrair esses ajustes aí. Então, no Brasil, no português, nós temos essa bíblia aqui. No português, no português, no português, ela já traz bastante diferenças no texto. No texto em Português, no português, no português, no português, já traz bastante diferenças. Eu queria muito abordar isso com os irmãos aqui, que é muito interessante. E a gente tem essa obra aqui também. Essa obra aqui, que ela vem traduzida por um homem chamado Satoque Ben-Dé. Satoque é o nome dele. O nome dele é praticamente. Ela vem de um texto. Ela vem de um lado do texto em Aramaia. E para o outro, ela vem traduzindo por um homem chamado Satoque. E aqui no Satoque, como vocês estão vendo, ele vem com os comentários. Esses comentários aqui, ele explica as traduções. Ele explica quais palavras tem no texto, quais não tem. Ele faz a comparação do texto grego, do texto do Aramaia. Esse trabalho é bem impressionante. É muito bom. Embora ele ainda não seja extraído nos irmãos que ele foi mais antigo dos Aramaia. O que dá algumas diferenças no texto. Algumas pequenas diferenças ainda. Mas é um trabalho muito bom. do texto do Aramaia. E o que acontece? Esse aqui, ele também só tem os quatro evangelhos, né? Mateus, o Marco, o Lucas e o João. Já é dessa pra sua, né? Tem só os quatro evangelhos. Então esse aqui não tem o texto de 1 Coríntios 14. Mas é um trabalho muito bom de uma plataforma lá para a gente entender muito o texto de 1 Coríntios 14. Então eu espero que esse conteúdo não tenha ficado tão complicado que vocês entendem. Eu tentei explicar ali o mais simples de toda forma. Porque eu sei que é um conteúdo que ele ficou muito acadêmico, né? Tipo assim, muita pesquisa. Um pouco complexa. Pra mim foi complicado pesquisar isso. Imagina os irmãos que não tem uma familiaridade com o idioma original. Mas eu tenho certeza que vocês entenderam. E assim, se os irmãos quiserem ter essas obras propostas, seria bom também explorar o texto bíblico, né? Mas não tinha outra forma de explicar isso pra vocês a não ser dessa. Pesquisa. E existem vários outros brejos das escrituras, principalmente no Novo Testamento, que não vai ter outra forma de explicar. Só por meio de pesquisa. O texto bíblico, por exemplo, foi durante milhares de anos copiados à mão. Houveram muitas tentativas de destruição do Espírito. Houveram também, pessoal, tentativas de corrupção do texto. Houveram tentativas de corrupção do texto. Porque certas religiões se afossaram desses espíritos e eles fizeram manipular algumas coisas pra empurrar suas crenças na intenção de agregar técnicas pra sua religião. Houveram uma tentativa. E isso acabou sendo um pouco refletido em alguns brejos que a gente tem da Bíblia, nos manuscritos. Mas, graças a Deus, através do avanço das pesquisas, a gente já consegue separar ali uma coisa que tava certinho do que é o que não é. A gente já consegue fazer essa separação. E analisando, comparando com as próprias escritivas, com as próprias profetas, a gente sabe disso. Tá? Então, essa questão aqui é uma delas. É concluído. Não é proibido a mulher ensinar. Não é proibido a mulher aprender e fazer perguntas aqui na reunião, na congregação, numa aula, numa palestra, numa alguma coisa. É proibido não só a mulheres, mas a todos, a brinca, a cumprima, os insumos, a confusão, né? O falar a honra de mente. Isso que é proibido. Amém? Deu pra passar por essa? Deu pra passar por essa, entendeu? Se ficar dúvida depois, pode perguntar aí, os irmãos que fizeram as anotações aí. Pode perguntar. Pode perguntar pra mim também, que eu vou tentar responder, tá? Como eu disse, eu sempre vou ter uma resposta. Mesmo que seja, eu não sei. Mas eu sempre vou responder. Amém, irmãos? Vamos orar então pra encerrar? Vamos orar que... Vamos orar aqui. Senhor Deus, vai, muito obrigado por esse momento que nós tivemos aqui. Senhor, nós te agradecemos porque nós podemos aprender um pouco mais o que eu falo. Pedimos a tua ajuda, Senhor, pra gente continuar cumprindo. Senhor, que o Senhor continue nos ensinando, continue nos esclarecendo, continue nos ajudando a compreender todo o ensinamento que o Senhor quer transmitir para o Deus, Senhor irmão. Que o Senhor também abençoe o restante do nosso dia, abençoe a nossa tarde e abençoe a reunião que nós teremos aqui logo mais, Amém. Nós agradecemos pela oportunidade que nós tivemos de estarmos aqui lendo, ouvindo e aprendendo a Palavra do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos. Amém. Mãos, nós estamos encerrado, Deus abençoe o reto, logo no recreio. Bom com Deus, bom com paz. Amém. 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 Obrigado.